hoje tem pão na chapa gente do jeito tradicional pão assado você gosta né aí nossa me ensinaram a fazer esse pão assado desse jeito aqui ó agora se tá saindo mal é porque eu e a cozinha não somos bons amigos mas ó assim ó tá ficando bom em veja tava um pãozinho só e o segredo é usar mesmo uma 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 caneca né uma uma chávena o segredo é usar uma chávena pronto já está ó já tá ficando dourado tá bom que pegar um garfo ó eu sendo cozinheira deixa a baracata eu não sei como chama essa erva de xabaracata é chá de que capim santo que capim santo é xabaracata mas para o café da manhã temos capim santo chá de capim santo pão na chapa saúde ou tô fazendo aqui ó do jeito que me ensinaram aqui o pão normal aí cê passa a manteiga passa a manteiga nos dois lados e fica uma delícia não fica dele você gosta né eu aprendi a mim mais pão de sal com pão de sal não esse aqui é o pão aqui não tem pão de sal é pão que é ela fazer com pão de hambúrguer o certo mesmo seria que é o pão de sal para fazer o que é isso aí eu vou logo com a canequinha aqui ó aqui ó começando a ficar eu gosto dele assim bem toradinho e a primeira vez que eu fiz isso aqui e comi foi ontem foi ontem que você trouxe para mim ontem ontem é aí eu gostei já fui perguntar como é que faz e aí eu já faço ó ver se não esquece já tá bom tá douradinho perfeito ó as duas de são paulo estão desse jeito acho que do brasil inteiro que hoje é eleição eleição para vereador estou pensando nisso lembrei que daqui três dias tem eleições para presidente moçambique e pelo que eu tô vendo a movimentação aqui não é diferente do meu país não tá todo mundo indo votar exercendo seu dever cívico tá todo mundo nas ruas agora para ir votar legal tá tranquilo hein tá tranquilo tá tranquilo dá uma movimentação eu gosto tipo sei lá dá uma dá uma sensação gostosa de participação é proibido celular na cabine de votação alguém foi promovido irmão mais velho derek eu acho que você vai receber teu irmãozinho em casa né tá feliz eu tô falando ai meu Deus ai meu Deus você não vai querer me enganar não esse é flamengo fluminense são paulo coríntia não coríntia é esse esse aqui ai então algo certo tá erado algo certo tá erado ali você queria mesmo um menino pra brincar contigo pra brincar contigo o que que você vai ensinar ainda sei lá eu sei soltar pipa será que você não viu um não grandão na minha cara a gente já exerceu o dever cívico e agora estamos aqui no sacolão procurando algumas frutas enquanto aguardamos o resultado das eleições brincadeira gente pera que eu quero falar uma coisa eu gostei de ver a felicidade das pessoas fiquei sabendo que há um tempo atrás as pessoas até lutavam pelo dever de votar e hoje pude ver algumas pessoas ali tipo quase todo mundo que eu via ali tentando de votar tipo que ia pra votar estavam todos felizes isso é bom essa alegria esse ambiente de festa esse ambiente de participação esse sentimento bom eu sei porque eu já votei eu sei do que estou a falar e é isso né o que importa é isso e também tem aquele velho ditado né não importa quem vai ganhar quem te governe a tua mulher é um meme gente por favor é um meme o que que nós vamos pegar aqui fruta aqui tem manga tem duas né não mexerica e essa laranja vamos pegar laranja né qual o nome dessa fruta ameixa 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 e essa é atemoia 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 ameixa 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 as vezes a gente cai numa coca bem gelada ameixa ai que coisa hein em relação às eleições eu realmente tá falando da questão do sentimento em si das pessoas sabe e todo mundo assim votou até mesmo os famosos os não famosos E isso é legal porque isso mostra que é um dever cívico para todos. Fiquei sabendo que no Brasil, assim, quem não vota paga uma multa ou terá que justificar porque não foi a urna para poder votar. E foi legal ver de perto porque é realmente diferente de como eu fiz, já fiz, porque eu já votei. É realmente diferente de como a gente faz em Moçambique. Parece que foi apenas das 8 da manhã até as 5 da tarde, já havia terminado. E acompanhamos pela TV os resultados e foi tudo ontem, assim. Até onde eu vi, algumas cidades, alguns estados já tinham, assim, o seu eleito. E se for perguntar sobre a diferença com o meu país, realmente a forma que vota aqui me lembrou muito a forma que são feitas as eleições no meu país. Até porque daqui a alguns dias também haverá eleições presidenciais no meu país. E é uma alegria, sério. Desde a campanha até o dia da eleição, as pessoas vão, assim, com uma animação muito a flor da pele. Com uma expectativa muito grande também. E isso é bom de ver. Isso é bom de ver. Eu estou aqui mostrando essa imagem para vocês porque ontem estava muito som, muito barulho, muita agitação e agora está realmente muito tranquilo. Não! Deixa eu mostrar algo. Quem viu um vídeo antigo meu, quem veio acompanhando o seu canal, sabe que eu estava reclamada a questão da roupa, que sempre que eu lavava, aí a roupa ficava tão, tão mafanhada, sabe? Que era muito difícil, assim, por conta de não ter, né? Não ter um ferro de engomar. Aí era muito complicado ter que vestir a roupa assim. Mas aí me ensinaram aqui como fazer, sabe? Tipo, tirar, como colocar primeiro a roupa na máquina de lavar e depois o que fazer antes de levá-lo para o varal. Olha só essa blusa. Ficou bem diferente. É, a gente aprende todos os dias, né? Vivendo e aprendendo. E a gente vai finalizar esse vídeo mostrando para vocês esse pão tourado. Se tiver alguém igual eu que também não sabia como fazer, espero que tenha pegado a receita ali. E eu falando a receita é algo simples de fazer. Mas é, é, espero que você consiga fazer ali um chá de erva e algumas frutas. E a gente vai finalizar desse jeito, com esse gostinho de pão tourado, um chá e algumas frutas. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like, não se esqueça de deixar aquele like que estará ajudando muito, muito o canal a crescer. Eu conto com vocês, estamos rumo aos 50 mil e a gente chega lá. Ative também o sininho de notificações para você ver todos os próximos vídeos aqui no canal. Um beijo, gente.